É galera, a imagem que vocês estão vendo neste vídeo foi publicada pela jovem Kessley no Twitter e mostra seu avô cabisbaixo comendo hambúrguer sozinho. A imagem acabou viralizando e mobilizando milhares de usuários. O idoso tinha preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas só Kessley apareceu para o jantar. Ela compartilhou a história na rede social. Abre aspas, jantar com o vovô esta noite. Ele fez 12 hambúrgueres para seus seis netos, mas só eu apareci. Postou a jovem na última quarta-feira. A postagem de Kessley já teve mais de 142 mil retweets e cerca de 233 mil curtidas. Além de comentários como, eu iria no lugar dos netos, quem dera ter meus avós vivos e até lições de moral como, as pessoas precisam dar mais valor à família. Confira o relato da menina. Abre aspas. Cheguei, sentei e peguei um prato, mas ele queria esperar todo mundo chegar. Esperamos meia hora e ele decidiu comer só um. Passou mais meia hora e nada. Percebi que ele estava chateado. Ele tinha até feito sorvete caseiro, que adorávamos quando éramos crianças. Fiz questão de conversar com ele o tempo todo e fazer companhia, contou a neto em entrevista ao BuzzFeed americano. Diante da repercussão, os outros cinco netos chegaram a sofrer represália nas redes sociais. Um deles viu a postagem da prima e conseguiu correr até a casa do avô e em seguida postou sua própria foto. Vovô disse que me perdoa e que vocês são incríveis por tê-lo se tornado famoso, escreveu o blog. A história rendeu memes e muitas lições de moral. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.